Por favor, dá pra agir como freiras! Está bem. Ora, não existe absolutamente qualquer prova que o Júnior tenha alguma ligação com a tragédia de hoje. Me desculpem, irmãs. Por favor, não façam minha consciência pesar tanto. E também não me façam limpar aqueles banheiros sujos. Eu só quero ser um bom menino. Eu prometo. Estão vendo só? Ele pediu desculpas. Não é sensacional? Está bem. Todos pra fora, todos pra fora. Vai ser tudo tão bom. Está bem. Vamos, vamos todos pra dentro de casa. Este é o primeiro dia do Júnior na casa nova. Está bem? Antes vou tirar uma foto. Vamos. Venha. Júnior, pode pôr sua mala aqui junto de você. Querida, você abraça ele. Sim, sim. Todos os dentes. Eu quero ver todo mundo com cara feliz, está certo? Sorrindo e dizendo, xis papai. Xis papai. Que legal. Ficou fantástico. Como foi que me adotaram? E por que vocês não têm o seu próprio filho? Bom, puxa... Sabe, com um bebê a gente nunca sabe o que vem por aí. Pode ser uma fria. Mas com você, claro, nós não vamos ter surpresa. O Sr. Pipode nos disse como você é legal. Ele disse? Claro. E disse, inclusive, que você ganhou o prêmio de um órfão mais popular. Que espertinho. Oh, pai, que prazer. Vamos entrando. Então, qual é a grande surpresa que vocês têm para mim? Bom, pai, eis uma pista. É um menino? Oh, meu Deus! Finalmente! Vocês arranjaram alguém para me ajudar na minha companhia. Sabe que você já está gordinha, mamãe? E quando é que chega o garotão? Gorda? Não, pai. Não, não. A Florence não está esperando o bebê, pai. Seu garoto. Seguiu o meu conselho e entregou o seu esperma para alguém que sabe o que fazer com ele. O mamãe de aluguel. Olha, me diz uma coisa. Você fez num copinho ou o negócio foi real, ao vivo? Não, não, pai. Nós adotamos. Quê? Estão malucos? Mas eu pensei que fosse gostar. Venha, venha aqui. Gostar? Não sabe que isso pode ser uma fria mãe desajustada, de sangue ruim? Vai lá saber quem são os pais. Podem ser do partido da oposição. Ele é um belo garoto, pai. Relaxe. Vai ver quando conhecê-lo. Vai gostar dele.